Música Mesmo quando parece difícil E as pessoas dizem que é impossível Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Eu vou obedecer Eu vou obedecer Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Quando penso não vou conseguir Dá vontade de parar e desistir Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Obedecer é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Eu vou obedecer Eu vou obedecer Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Eu vou obedecer E em meio a tempestade Comigo Ele estará Eu vou obedecer 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 Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Ele é fiel e cumpre o que diz Amém.